Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste em casa e também nas redes sociais. Primeiramente, é uma emoção e uma alegria poder estar aqui e fazer o meu primeiro grande expediente e também poder fazer algumas menções e homenagens a algumas pessoas que muito nos ajudam na caminhada, meu presidente. Primeiramente, quero agradecer aqui a minha esposa, Maria Cristina Lago, que está sempre junto comigo, me acompanhando e muitas e muitas vezes segurando a barra, vereadora Regina, em tudo que a gente quer fazer, que não é fácil. Muitas vezes a gente chega em casa estressado, chega em casa cansado, mas elas estão lá, ela está lá, segurando as pontas aí e fazendo com que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui e tocar o barco para poder ajudar as pessoas. Também quero aqui agradecer a presença da minha filha, Muriel, meus outros dois filhos não puderam vir porque tinham aula agora à tarde e a importância maior era dele estar no seu curso. Então, quero fazer já falando de, falando de educação, falando da escola, quero fazer aqui um agradecimento aqui e dar os parabéns à Escola Estadual de Ensino Fundamental Volmar Salton, lá do bairro Bom Jesus. Essa escola que estava de aniversário agora no dia 1º de julho, fazendo 30 anos, vereadora Regina. Escola essa que muito ajuda aquela comunidade, que está sempre batalhando e fazendo as coisas acontecerem dentro do bairro Bom Jesus. As professoras buscam o nosso apoio, muitas e muitas vezes buscam o nosso apoio, correm junto com a gente aí, nos pedem, a gente está sempre disposto a auxiliar e poder fazer um bom trabalho aí, professora Regina. Porque a educação é o que nos move, a educação é o que vai mover o futuro, e a educação das nossas crianças é o que vai fazer nós estar aqui. Então, quero aqui parabenizar a professora e diretora da Escola Volmar Salton, que foi a que me convidou para mim fazer parte, começar a fazer parte lá na Escola Volmar Salton, ajudando e agregando para que nós pudéssemos fazer um trabalho lá diferenciado. A professora Lu Ares, que foi diretora, a vice-diretora Eusira Fávero, a professora Vanuza Kozlovski, que foi a orientadora na época, que foi minha professora também, professora dos meus irmãos na Escola Estadual Ana Willig, onde a gente pôde estudar, onde a tua mãe também foi nossa professora lá, e a gente pôde fazer, a gente pôde aprender algumas coisas ali, e o que a gente aprendeu hoje, o que a gente pode falar, foi porque elas estiveram ali à frente, nos levando e nos dando a educação correta, a educação que a gente pudesse fazer um trabalho diferente hoje. Então, quero aqui deixar os parabéns também aqui para a nova diretora, que está levando, a professora Raquel Dalcorso, que é a diretora, que está tocando o barco e fazendo com que a escola não pare. Então, meus parabéns à Escola Romar Saltão, meus parabéns aos diretores e professores, que fazem um excelente papel diante daquela escola. e também aqui, já falando aqui um pouquinho de educação, quero falar de como a gente chegou aqui. Não posso deixar de agradecer aqui também, meu grande amigo e parceiro, que está sempre junto comigo, estudou comigo na Escola Ana Willig, começamos juntos, não é, André? Estamos juntos e pretendo que você esteja junto comigo sempre. Um grande parceiro, um grande irmão, que nunca me abandona. Muitas e muitas vezes a gente não está de acordo, está sempre segurando as pontas e fazendo com que a gente possa fazer o trabalho aqui. Meu amigo também, professor de educação física, o Nero, um grande amigo, grande parceiro também, que está sempre junto com nós. Meu grande amigo e irmão também aqui, o Carlos Alberto, mais conhecido como Bolli, o homem da arbitragem aí de Passo Fundo, que faz acontecer no nosso futebol amador aí e faz com que a diversão no domingo seja garantida, não é, Bolli? Nos nossos campos aí de futebol amador. E meu grande amigo, meu parceiro, que está sempre junto comigo lá na nossa vila, olá, o Ney, meu irmãozão aí, que está sempre junto comigo. Nós precisamos de qualquer coisa, a gente corre até o Ney aí. Ney, precisamos mostrar um galeto aí para a igreja? O Ney é o primeiro a chegar lá de manhã, primeiro, acender o fogo. Muito obrigado, Ney. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e estar aqui junto comigo. E o meu irmão, não podia deixar o meu nenê, meu irmão, o Elias, nascimento, que está sempre junto comigo, meu nenê. Então, toca o barco, trabalha lá com nós, lá na padaria. Não poderia deixar de citar ele também. Mas gostaria de falar aqui de que forma que nós chegamos aqui, meu presidente. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, o meu irmão Evandro também, mais conhecido como Japa aí, se eu não falar o nome dele aqui, vai chegar lá e vai me cobrar. E o meu amigão Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, João Paulo. Mas não poderia deixar de falar aqui, meu presidente, de que forma que nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui, como é que nós nos tornamos um líder comunitário do nosso bairro. E já falando de líder comunitário, vereador Luiz Valendorf, gostaria de dar os parabéns a todos os líderes comunitários da nossa cidade que batalham baratinha, que correm atrás Nilson Santelena, que fazem as coisas acontecerem na nossa cidade, e que têm o direito e têm a oportunidade de estar aqui também. Eu, vereador Luiz Valendorf, que estivemos muito à frente das lideranças comunitárias, batalhamos e conseguimos chegar até aqui. Então foi dessa forma, fazendo as movimentações dentro do nosso bairro, podendo fazer a alegria de inúmeras crianças. Hoje aquelas crianças ali já são adultas também. Então, há 12 anos nós estamos fazendo o nosso evento no nosso bairro, há 12 anos a gente começou com uma pequena festinha ali, seu Hamilton, que foi crescendo, crescendo, e hoje se tornou um evento aí que a gente faz em vários bairros da nossa cidade. Que a gente possa, pode levar alegria para inúmeras crianças da nossa cidade, que possam comer um pastel, que possam tomar um refrigerante. meu amigo e parceiro também, Wanderlei, esteve com nós, batalhou junto com nós lá, me ajudou muito nessa campanha. Quero te agradecer também, Wander, porque as coisas acontecem dessa forma. As coisas acontecem porque as pessoas nos ajudam. Corporação da Brigada Militar, a gente ficou muito chateado porque a gente não pôde fazer o evento na pandemia. E a gente pensava de que forma a gente vai fazer com que as crianças tenham nessa pandemia com que as crianças possam ter alguma coisa. Então, o pessoal da Brigada Militar, do BP Choque, entrou em contato com nós e levou inúmeros brinquedos ali para nossas crianças lá dentro do bairro. Fizeram uma grande festa que a gente naquele momento não podia fazer porque a gente não podia arrecadar o valor, a gente não podia fazer a venda de um cachorro quente. E eles arrecadaram com inúmeras instituições e conseguiram fazer um gigante evento dentro do nosso bairro também, para nossas crianças aí. Então, é dessa forma, vereador Luiz Alendorf, que a gente consegue chegar até aqui. Foi batalhando, foi correndo, ajudamos também aqui a igreja, aqui na sede da UAMPAF, que tinha um projeto maravilhoso, Nilson, que o senhor também fez parte ali. Então, a gente, no sábado de manhã, a gente vinha com o bispo JK, fazia esse evento gigante, trazia um lanche para as crianças e eles poderiam, podiam fazer, colocar as crianças, fazer um esporte, aprender algumas coisas ali, que tenho certeza que sairiam dos seus bairros, das suas comunidades, aquelas crianças, para poder vir e participar, para que no futuro, o vereador e meu presidente, elas possam ter um futuro diferente, que elas vão olhar para trás e dizer, não, eu pude mudar minha vida aqui, poderia mudar minha vida, porque teve alguém que me incentivou, teve alguém que me ajudou, teve alguém que me estendeu a mão, e é nas comunidades mais carentes que a gente precisa disso aí. É nas comunidades mais carentes. Eu gostaria, Miquel, por gentileza, que você colocasse para mim ali a foto da professora Tatiana, que está aqui na Câmara Municipal de Vereadores, junto comigo, que veio fazer uma foto junto comigo, que é tia da assessora da vereadora Ada, da Alessandra. A Tati foi uma das pessoas, essa senhora aqui, muito querida. Na quinta série, lá na escola Ana Willig, no quinto ano, a gente tinha que trabalhar, sair trabalhar com o pai e com a mãe, para ajudar no sustento da casa. E muitas e muitas vezes, a gente não tinha vontade de ir na escola, professora Regina. Porque nós olhávamos ali e dizíamos, mas a gente tem que sair e trabalhar. Então, não tinha vontade de ir para a escola. E essa professora aqui, para mim, foi uma pessoa especial. Que ela levava todo dia para mim, na sala de aula, quando eu tinha aula com ela, um bombom. E até hoje, muitas e muitas vezes, a gente senta lá e a gente relembra. Tem os colegas que dizem, mas todo dia eu ganhava um bombom dessa professora. Mas foi ela que me ajudou muito a mudar e a chegar até aqui. Foi ela que me incentivou, o André era meu colega na escola também, foi aluno da professora Tatiana. E foi ela que incentivou inúmeras crianças da nossa escola, que já não gostavam mais de ir na aula, com carinho, com afeto, com respeito, que ela nos tratava, vereadora Regina. e nos fez dar continuidade. Então, só tenho a agradecer à professora Tatiana e tenho um carinho enorme por ela. Quando eu fui concorrer a primeira vez a vereador, fiz 640 votos. Eu fui lá na casa dela para ela corrigir um texto para mim, para nós podermos colocar no Santinho. porque eu sabia e tinha convicção comigo que ela iria me ajudar de uma forma ou de outra e eu poderia confiar nela, e podia confiar, e confio até hoje. Então, aqui, falando das professoras, eu deixo um grande abraço para essa mulher aqui, para essa professora, e digo para ela que gosto muito dela. Então, essa é a minha homenagem para a Protati. Não é fácil, não é, meu presidente? Chegar aqui a primeira vez, a gente fica meio assustado, fica meio tímido, um pouco tímido, mas vamos tocando o barco. E também falando de educação aqui, hoje, já que estou falando de educação, gostaria aqui de dar os parabéns a um grande amigo meu já, e estou cobrando dele. Eu cobro dele, que quando ele for um atleta profissional, quando ele estiver jogando lá no Grêmio, eu estou torcendo para ele jogar no Grêmio. Eu quero um camarote para ir lá assistir, já cobrei do pai dele, e cobro dele também. Que é o meu amigo João Paulo, João Paulo Maier Ribeiro. Também o coleguinha dele, Matheus Zeny do Carmo, o Joaquim Agat, o Ian Robson Schmidt, e dessa forma que era homenagear eles, que era homenagear que era para vir cinco, não é, Rodrigo? Quatro. Veio só o João Paulo e o Matheus. Então os outros não puderam vir, meu presidente. O João Paulo e o Matheus foram campeão agora, nessa última semana que passou, foram campeão lá de futebol, do futsal, lá na Itália. Então tiveram a oportunidade de representar o nosso município, a nossa cidade, tiveram a oportunidade de representar o nosso país, mostrando para eles lá que o nosso futebol é de grande valia, e que são craques já. Então, o João Paulo é filho do meu amigão, Rodrigo, aqui. Meu amigão também, mora na nossa comunidade, mora no nosso bairro, na operária, e o Matheus, que foi lá e foi campeão também, sagrado-se campeão. Quero deixar para vocês aqui os meus parabéns, dizer que podem contar com essa casa aqui, Matheus, João Paulo, podem contar com a gente. Nós estamos aqui para ajudar, Rodrigo, para batalhar, incentivar no esporte, incentivar aí, futuramente, aí a gente quer ver se dentro da nossa comunidade e a gente consegue fazer mais pelo esporte. E a gente não poderia deixar aqui de parabenizar o Atlético Pinheiro, que eles foram jogar pelo Atlético Pinheiro de Carazinho. Foram campeão pelo Atlético Mineiro de Carazinho. Então, os guris da nossa cidade, os meninos que estão começando a vida, estão começando devagarinho, e tenho certeza, João Paulo, Matheus, tenho a certeza que vocês vão ir muito longe. Tenho a certeza que esse título é o primeiro de muitos e muitos títulos que vão vir na vida de vocês. Tenho a certeza que vocês vão dar muito orgulho para o pai e para a mãe de vocês. E nós ficamos aqui agradecidos de poder ver vocês aqui, de poder ver vocês ir tão longe já, tão pequeno e tão longe. Então, a gente fica alegre, satisfeito, falei para o Rodrigo, que pode contar comigo sempre, Rodrigo. O Matheus também pode contar com nós sempre, que a gente vai estar sempre na luta, na busca, batalhando para que vocês possam chegar lá, porque é vocês que vão nos representar. Nós que vamos depender de vocês futuramente. Vocês vão ser as pessoas que vão estar aqui nesse parlamento. Vocês vão ser as pessoas que vão ser o prefeito futuramente. Então, nós devemos todo respeito a vocês, que é vocês que vão fazer por nós aqui. Espero ir assistir um jogo de vocês ainda. Vou cobrar, hein, Rodrigo? Vou cobrar aí, que eu quero ir lá assistir um jogaço aí de vocês. Então, meus parabéns. Sejam muito bem-vindos novamente. Desfilaram em carro aberto, lá em Carazinho. O caminhão do corpo de bombeiro, meu presidente. Estava aguardando eles lá para poder fazer, quando chegaram, agora no sábado, para poder fazer a volta aí na cidade, mostrar os campeões aí. e quatro campeões da nossa cidade. Então, posso fundo aí sempre em destaque no esporte, sempre se destacando. E... Parabenizo a vocês aí, João Paulo. Obrigado, obrigado por ir lá e mostrar o nosso futebol e ser campeão e mostrar que a nossa cidade pode muito aí, Rodrigo. Obrigado aí, o professor Nero, o professor Bolle, que fazem muito pelo esporte da nossa cidade. Batalham muito pelo esporte da nossa cidade. E... Hoje temos aqui dois campeão, né? Dois campeão que estão começando a vida, professor. Dois campeão que vão começar e vão muito longe. Muito obrigado por ter vindo, Rodrigo. Muito obrigado por ter vindo, Matheus. Obrigado aí. Contem com nós aqui na Câmara de Vereadores. Não é fácil, meu presidente, mas... Agora eu quero falar aqui um pouquinho de um grande amigo meu aqui. Deixei essa finaleira aqui para nós podermos usar esse tempo aqui e falar de um grande amigo meu, que eu tenho um carinho enorme aí. Cara que é referência dentro da nossa comunidade. É uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que... Não poderia deixar de falar dele aqui. Quando falei com o filho dele aí, meu amigo Ney, falei que gostaria de fazer uma homenagem para o meu amigo, seu Hamilton. Seu Hamilton é um grande parceiro nosso. Se puder colocar ali para mim, por gentileza, o videozinho ali. Seu Hamilton foi... Temos o Bolle aqui também, Bolle, que é o nosso atual presidente da nossa escola de samba, Bom Sucesso. E aí que foi onde a gente fez as festas, onde a gente se criou aí. E a gente pôde fazer inúmeros carnaval aí, que nos deixou muito felizes. Fomos inúmeras vezes campeão. E nessas vezes nós estávamos com o seu Hamilton ali. O seu Hamilton que foi fundador da escola de samba, Bom Sucesso, junto com o meu finado sogro, Bovo Lago. O pai do meu amigo, o professor Nero aqui, também foi presidente da escola de samba, Bom Sucesso. Não poderia deixar de citar eles aqui e não poderia deixar de falar que o seu Hamilton... Nós convidamos o seu Hamilton para ir lá no fim de semana. Convido ele, Miquel, por gentileza, por favor, o videozinho aqui, né? Bom Sucesso. Convido o seu Hamilton no sábado para ir lá comer uma carne, que o Nose é um dos primeiros a chegar. Muitas e muitas vezes o Neide diz assim, mas o pai já está aí, o pai já chegou. E o seu Hamilton é músico, é uma pessoa que tem 87 anos, está sempre junto com nós ali, está sempre com os jovens do nosso bairro, está sempre incentivando, nos dando força, falando muitas e muitas vezes para nós o que é certo, o que é errado, contando histórias que nos trazem inúmeras alegrias, contando as histórias do passado, falando de onde saiu o nosso carnaval, que é uma cultura dentro da nossa cidade. Carnaval Passufundense também é uma cultura dentro da nossa cidade, vereador Gil. Então, são pessoas que nem o seu Hamilton, que nem o meu sogro, o Bovo Lago, que fizeram o carnaval da nossa cidade chegar aqui e ser campeão com a Bom Sucesso inúmeras vezes. Eu também montei a nossa escola lá, depois que a gente saiu ali, alguns integrantes saíram do Bom Sucesso, o Bolli. Nós montamos a Unidos da Operária e a gente achou que era fácil, mas não é fácil, não. Não é fácil levar uma escola de samba para a avenida e ver 300, 400 pessoas desfilando dentro de uma escola de samba e fazendo com que o carnaval de Passufund, da nossa cultura, esteja ali. Então, quero lhe agradecer, seu Hamilton, quero lhe agradecer pela parceria, quero lhe agradecer pelos fins de semana que a gente passa junto, quero lhe agradecer porque o senhor é um cara que está com 87 anos e tem o espírito de jovem. O senhor é uma pessoa que não se nega nunca. Está lá, para nós, tinha um jogo do Grêmio, um jogo do Inter, estava nos carnaval com nós, ali sempre, desde pequeno, eu me criei ali no bairro Operária, e o senhor estava lá com nós. Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para o senhor aqui, até mentir para o senhor porque nós não podíamos falar, porque o senhor queria saber o que ia acontecer, por que eu queria lhe trazer aqui? Eu queria lhe trazer aqui para nós mostrar para as pessoas que o senhor tem 87 anos e é um homem da cultura, é um homem que gosta do carnaval, já foi músico, gosta de tocar o seu pandeiro, e é por isso que nós estamos aqui hoje, seu Hamilton, para lhe fazer essa singela homenagem e dizer que gostamos muito do senhor dentro do nosso bairro. E gostamos quando o senhor vai lá no nosso bairro, que o senhor senta lá no meu estabelecimento, até agora, esse fim de semana, o senhor disse, como é que nós vamos colocar o nome aqui do estabelecimento? Nós vamos ter que achar o nome, porque nós estamos todos sábados aqui, não temos um nome. Então, eu quero lhe agradecer, seu Hamilton, agradecer, porque foi vendo o senhor, vendo as pessoas mais velhas, que nós chegamos até aqui e estamos fazendo um papel diferenciado, fazendo um papel diferente, lutando pela nossa comunidade, lutando pela nossa cidade de Passo Fundo, mas porque nós tivemos pessoas em quem nós podíamos nos espelhar. Nós nos espelhamos em pessoas que podiam fazer, que nós viamos que faziam o bem e fazem o bem até hoje. então não poderia deixar de fazer essa singela e sincera homenagem ao senhor, senhor Hamilton. O senhor é uma pessoa, é um patrimônio histórico do nosso bairro, assim como foi a minha sogra, a finada Dona Eva, que morreu há dois anos atrás, que ajudou muitas e muitas pessoas, assim como o meu sogro, a Dona Ercinda, que mora na nossa esquina ali. Então, vocês são os pilares do nosso bairro e são as pessoas que a gente muito se espelha para nós podermos chegar aqui e dizer, não, nós temos que ir por esse caminho porque esse é o caminho certo. Então, eu quero seguir sempre por esse caminho, senhor Hamilton. Seguir me espelhando em vocês porque eu tenho a certeza que a gente vai conseguir chegar aonde a gente é o mesmo. Então, eu não poderia deixar de fazer essa singela e sincera homenagem ao senhor. Seja muito bem-vindo aqui na casa, senhor Hamilton. E quero lhe ver por muitos e muitos anos ainda lá com nós ali para nós comer uma carne no sábado de tarde e poder fazer uma festa. De conselho da parte, vereador. Obrigado, vereador. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o senhor pelo grande expediente, pelas homenagens ao senhor Hamilton, quem é que não ouviu falar do senhor Hamilton? Pela gurizada aí, filho do meu amigo Rodrigo, oriundo do bairro Cruzeiro, Santa Maria, e dizer também, jogou muita bola o pai do guri aí. E dizer ao senhor, vereador, eu lhe admiro pelo seu trabalho e principalmente pela sua humildade. Obrigado, vereador. Que sem humildade a gente não vai a lugar nenhum. Obrigado. Isso da parte, vereador. Vereador Edson, eu queria lhe cumprimentar de forma especial, dizer que para mim é motivo de orgulho, satisfação, fazer parte desse parlamento com vossa excelência, o senhor que é um trabalhador, conhece como poucos a nossa população, representa verdadeiramente as comunidades das vilas, dos bairros, e eu tenho certeza absoluta que está fazendo e vai fazer um serviço, um trabalho melhor ainda de representação da nossa população. Parabéns a você e a toda a sua família, viu, vereador? Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora. Vereador Edson, primeiramente, quero lhe dar parabéns pelo seu grande expediente, pelo seu trabalho, mas também, vereador, quero lhe agradecer em nome da tia Tati para nós, a tia Tati, que ela sempre deixa claro para mim que tu que é o vereador dela porque ela gosta de ti. Então, assim, agradecer em nome dela porque realmente pessoas como ela fazem a diferença na vida das pessoas e um bombom fez com que o senhor continuasse e hoje estivesse aqui. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Edson, parabéns pelo seu trabalho. Vereador, que eu tenho muito carinho e admiração como pessoa. Senhor e sua família, que Deus lhe abençoe sempre e parabéns também pelas homenagens em especial ao carnaval que vamos trabalhar junto para que temos de fato o desfile 2024 retomado do nosso carnaval de pássaro. Verdade. Obrigado. Verdade, vereador. Melhorador Edson, para mim é dupla o nosso orgulho aqui pelo senhor ser um correligionário nosso colega do União Brasil e dizer aqui que as falas dos colegas aqui que antecederam a gente endossa mais e a sua humildade e a sua perseverança faz com que o senhor esteja aí. Se Deus quiser, o senhor vai continuar nessa caminhada, vereador Edson. É orgulho para o União Brasil ter uma pessoa do seu nível junto conosco na nossa caminhada. Abraço e parabéns pelo seu grande expediente. Obrigado, vereador. Vereador Edson Nascimento, negão da padaria, que satisfação imensa tê-lo como colega aqui através da sua pessoa, simplicidade, humildade e uma pessoa comprometida com a comunidade que aqui faz a diferença nesse parlamento. Quero parabenizar o senhor pelo seu grande expediente, mas pelo seu trabalho relevante junto à nossa população e também me engajar junto aqui com as homenagens que o senhor fez para essas pessoas. Então, parabéns e conte sempre com nós e continue que está no caminho certo, negão da padaria. Obrigado, vereador. Com vontade, vereador. Rapidamente aqui, vereador Edson, primeiro parabenizar o senhor pelo seu grande expediente e quando conheci o senhor, quando o senhor ia levar ainda lá na escola Valmar Salton o almoço para os alunos soldados nós já vimos o seu comprometimento e a pessoa simples e honesta que o senhor é. Eu acho que isso aí não se compra em lugar nenhum, nenhum bar da esquina se compra, só não se te dá. Então, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador. Com vontade, vereador. Parabéns, vereador Edson, pelo seu grande expediente. Sobretudo, nosso agradecimento por ser um companheiro aí na pauta da educação, sempre levantando essa pauta e as necessidades da educação do nosso município e com certeza, a Tati é uma guerreira e merece ser homenageada assim como as outras pessoas. Mais uma vez, parabéns, sobretudo pela pessoa que o senhor é. Eduardo Gil. Fala, meu irmão. Primeiramente, parabéns pelo grande expediente, parabéns pelo trabalho que vem desempenhando aí dentro da Câmara. Nos conhecemos, não é de hoje, né, Faz algum tempo já. Uma honra estar aí legislando junto com o senhor, parabéns pela homenagem, pela Tati, nada mais digno. E a região da Operária, da Grande Boqueirão, ganha muito com o senhor. Veja as suas atuações aí e as suas atuações dentro daquela área em toda a cidade e principalmente na área da educação. Parabéns pelo trabalho. Estamos juntos. Obrigado, vereador Gil. Obrigado a todos os colegas aí, meu presidente. Obrigado, Michel. Queria te citar na hora que citei o carnaval porque o colega é um cara que está sempre batalhando também para que a cultura da nossa cidade nunca pare, Michel. E é um orgulho ser teu colega como é um orgulho ser colega de todos vocês aqui, vereadores da nossa cidade. Fique à vontade. Vereadora Edson, muito me orgulha a apresentação do seu trabalho, muito, muito dedicado junto à nossa comunidade, à Operária. Parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo. Obrigado, vereador. Vereador Edson, eu queria registrar aqui meus parabéns pelo teu grande expediente, mas principalmente pelas homenagens. Eu acredito que consolidar o nome e os feitos de quem é voluntário nas comunidades é indispensável para mostrar que esse é o caminho. Nós temos muitas pessoas voluntárias que fazem muitas ações e com certeza o voluntariado hoje em todas as áreas ele é o que consolida principalmente os projetos sociais dos bairros e todos os homenageados hoje representam esta categoria importante. Meus parabéns. agradeço ao vereador porque o senhor sabe o senhor foi presidente há vários anos da UMPAF e sabe que o trabalho das comunidades não é fácil, é árduo, mas nós não podemos desistir, não é, vereador? Não podemos desistir porque é lá que nós criamos nossos filhos e é lá que a gente vê a nossa família se desenvolver e a gente pode e a gente acredita que nossos filhos vão seguir um caminho diferente também. Então, quero agradecer aqui a todos, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e poder fazer esse grande expediente e agradecer mais uma vez o senhor, seu Hamilton, por se disponibilizar vir aqui com 87 anos estar aqui e nos fazer na verdade o presente e a homenagem é para nós, nós poder contar com o senhor aqui. Quero agradecer também aqui a minha esposa que está aqui mais uma vez junto comigo e que nunca me abandona, então só tenho a agradecer a ela e a minha família. Muito obrigado, senhor presidente. E eu gostaria que o senhor lesse a plaquinha para nós ali que nós vamos entregar para o senhor Hamilton. Gostaria que o senhor lesse a plaquinha para nós poder fazer... Muito bem, vereador. senhor, eu lhe cumprimento pelo seu grande expediente e quer dizer também que para nós eu tenho muito orgulho em participar aqui dessa legislatura que o senhor faz parte. Obrigado. Não é só pelo sobrenome Nascimento, mas é pelo seu trabalho também, que é trabalho sério, trabalho que merece ser saudado. Então leio aqui o que vai ser entregue agora. Honra ao mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito ao Hamilton da Silva Luiz, em reconhecimento pelos anos de trabalho dedicados à cultura do município, em especial ao Carnaval Passo Fundese, sendo fundador da Escola de Samba Bom Sucesso no ano de 1971, uma iniciativa do vereador Edson Nascimento. Passo Fundo 13 de julho de 2023, assina o presidente da Câmara de Vereadores. Está aqui o certificado, o senhor entregue Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí. Tenha uma boa tarde. Ao senhor Hamilton. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo